Ok, 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 ok. Aqui é o Júnior, da JR Tech. Neste vídeo tutorial, irei demonstrar de forma rápida, simples e funcional, como criar um disco de boot e instalação do sistema operacional OS X Yosemite para computadores Mac em USB Flash Drive, também conhecido como Pen Drive. Atenção! Apesar desse procedimento ser bem simples, uma boa dica é fazer backup de seus arquivos por questões de segurança. Lembrando também, que apenas logado com o administrador será possível executar este procedimento. Necessitaremos de um USB Flash Drive de 8 GB ou mais. Insira o USB Flash Drive no computador. Faça o download na App Store do sistema operacional OS X Yosemite e confirme se o app está na pasta aplicativos. Abra uma nova janela do Finder. E em cima do ícone do aplicativo de instalação, clique com o botão direito do mouse e selecione Show Package Contents. Abra a pasta de arquivo Contents. Selecione e abra a pasta Resource. E localize um arquivo chamado Create Install Media. Abra uma janela do terminal. E escreva com letras minúsculas o comando sudo e dê um espaço. Arraste e solte o arquivo Create Install Media para dentro da janela do terminal. Ao final da linha de comando que aparecerá no terminal, escreva com letras minúsculas o comando traço traço volume e dê um espaço. Arraste e solte o ícone do USB Flash Drive para dentro da janela do terminal. Parabéns! Mais uma vez, ao final da linha de comando que aparecerá no terminal, escreva com letras minúsculas o comando traço traço application path e dê um espaço. Arraste e solte o app de instalação do OS X Yosemite para dentro da janela do terminal. Parabéns! É isso aí! Vocês fizeram muito bem toda a preparação. Para dar início ao processo de criação do disco de boot em instalação, pressione Enter e digite sua senha de administrador pressionando Enter novamente. Digite a letra Y seguida da tecla Enter para confirmar a formatação do USB Flash Drive e iniciar a criação do disco. Este processo demora em torno de 15 minutos, dependendo das configurações de cada máquina. Após o disco ser criado, será isto que você verá na tela do computador se tudo estiver dado certo. Repare que o ícone do USB Flash Drive, que antes não tinha nome, passou a chamar Install OS X Yosemite. Podemos clicar no ícone para confirmar se o app de instalação está corretamente gravado dentro do pendrive. Agora é só clicar duas vezes no ícone do app de instalação e seguir as instruções na tela. Outra maneira de instalar o programa é com o USB Flash Drive conectado no computador. Instalação, reinicia a máquina e no momento da reinicialização, pressione e mantenha pressionada a tecla Option para entrar na tela de seleção do boot. Selecione o ícone do USB que contém o app de instalação e siga as instruções. Ok, ok pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Dei sua pergunta, comentários e sugestões. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Desta forma você estará ajudando na criação de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.